Vamos chamar Mariana Ximenez e o Kiko Mascarenha. Olha só. Ai, que delícia ser recebida dessa manhã. Que delícia. Você quando vem andando de lá até aqui é uma princesa. Ah, Ju, obrigada. Que delícia ser recebida assim, né? E por você também, como sempre. Obrigado mesmo. E agora, teatro, de quem é essa produção? Como é que é? Minha. Nossa, ela já mandou. Minha. Pronto. Não, eu estou muito feliz de me tornar produtora. Na verdade, eu tenho dois super companheiros, que é o Roberto Vitorino, que está até aqui na plateia. Qual é o Roberto Vitorino? Levanta aí, Roberto. Mas você que é produtora, chefe. Porque você manda. Levanta aí, Roberto. E o Chico Ascioli. Que não veio. Não veio, mas é um super parceiro. Na verdade, nós somos um trio do barulho. Ainda tem a Tereza Durante também, então nós somos um grupo maravilhoso. E eu estou super feliz com eles. E o Chico, como é que foi abordado para fazer o papel? Depois vamos falar da peça também. Mas é muito bom, porque eu estou... A gente cria uma autonomia e também se envolve com a obra inteira, né, Jo? Você sabe muito bem disso, né? É, não, é claro. É tão bonito também de ver o seu desejo, que é só seu, e de repente se torna um desejo coletivo. É bonito demais você promover encontros. Estou aqui com esse encontro maravilhoso com o Chico, que é um ator divino. E também tem outros três integrantes desse grupo dos altruístas. Também estou super feliz. Miguel Tirê e Estela Rabelo. Dirigidos por Guilherme Ferber. Olha... Então, quer dizer, é uma coisa que já veio harmoniosa de cara, né? Bom, tudo começou pelo meu desejo de montar uma peça, de fazer teatro, voltar para os palcos. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por teatro. E eu sempre fui frequentadora. Eu comecei aqui em São Paulo, no grupo de teatro Sela Helena, e há muito tempo eu não voltava para os palcos. Sempre fui uma grande espectadora de teatro. Mas aí realmente eu senti esse desejo de voltar para os palcos. E o Guilherme é um grande amigo, e me ofereceu o texto do Nick Silver, que você deve conhecer bem. Claro que sim. Por conta do Solitários, do Pterodátilos, que é um autor... Ele é maravilhoso. Ah, tá vendo? Que bom. Ele é um autor absolutamente... Que está sempre na faixa da marginália, né? É incrível. É um autor de Nova York, super underground, mas que mexe com neuroses urbanas e contemporâneas. É muito pertinente esse assunto hoje em dia, né? Eu acho que sempre é, mas hoje está muito aguçado, inclusive, né? Como está muito aguçado, a gente já fala-se muito em... como é que é transtorno pós-traumático, PS... Nós temos um psiquiatra aqui, né? Como é que é transtorno... Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Que coincidência boa, né? Tê-lo aqui. Já podendo, né? Uma consultoria, né? Uma consultoria em psiquiatra. Está pintando muito, muita gente com estresse pós-traumático, né? Está pintando muita doença nova, né, Ju? É verdade. É, é. Felizmente, para quem é hipocondríaco, como eu... É, exatamente. Ótimo. Mas eu acho que essa falta de tempo, essa vida agitada que a gente leva, muito celular, o tempo todo, tudo leva a você ter um... Sem falar em assalto, desabamento. Ah, que violência. Exatamente. Shopping com pum, agora tem um shopping... O que que é isso? É um shopping que tem um depósito de metano embaixo e que se não soltarem, aquilo pode explodir. Então eles estão soltando aos poucos. Então é um shopping com pum. É. Mas a nossa peça vem então também provocar, mas vem divertir também, porque é um humor super ácido, corrosivo. É, é, tem um humor fantástico. É preciso dizer que a Mari realmente é uma pessoa que assiste todas as peças de teatro, tanto no Brasil quanto no exterior. Ela é uma frequentadora assídua de teatro, isso é verdade. Quanto dá, né, o tempo que a gente tem, eu corro pra assistir peças. Foi assim que a gente conheceu. Foi assim que a gente conheceu. Eu tava fazendo o zoológico de vidro com a Cássia Kiss, direção do Ulisses Cruz, e a Mari foi assistir e achou que... Adorei, lindo, tênis Williams. Eu fiz um tênis Williams também, eu fiz a roda tatuada. Que é lindo, aliás. Lindo. Agora, você começou a fazer teatro aonde, Kiko? Eu comecei com... eu fiz um teste, na verdade. Mas no Rio? É, eu sou carioca, comecei lá, minha carreira foi toda pautada lá. Eu fiz um teste pra uma peça, uma dos meninos da Rua Paula, muitos anos atrás. E passei. E não parei mais, comecei a fazer um atrás do outro. Fui passando, fui... Esse moço brilha nos palcos. É uma coisa. E essa moça aqui brilha nos palcos, no cinema, na televisão. É minha irmã, até mesmo. Eu tô sentindo que há um certo nível de agressão contido entre os dois. A gente faz irmão. Você já deu porrada. A gente faz irmão, a gente na peça, inclusive... Na peça, mas aqui na entrevista você já cobriu ele de porrada duas vezes. Eu sou uma pessoa, assim, cheia de energia. A sua atividade sexual é mais pra violenta? Ou é mais pra... Doce. Ah, Jô. Você é ativa ou passiva? Passiva, agressiva. Você bate... Tem um texto da peça que eu falo isso. É? Será que eu fui muito passiva ou passiva agressiva? Tem um texto da peça, sim. Esse é mais passivo, agressivo e também é bem legal, né? E a gente, na peça, a gente dá uma estranhada, se xinga, assim, de uns... Tem uns xingamentos específicos, sabe? Por exemplo. Ah, meu Deus. Por que que você foi inventar isso? Por exemplo, você xinga ele de quê? Algo que possa ser dito, não há? Algo que possa ser dito, não há? Nada que possa ser dito, não há? Sei, viado, vai a merda... Tem tudo isso. É bem por aí, pra baixo. Entendi. Por exemplo, sei lá, claro que não vai ter, que seria um absurdo até eu dizer que vai pra puta que pariu. Não tem, isso não tem na pele. Jô, você fala essas coisas? Não, não, só tô exemplificando. Isso não tem, claro. Não, não. Não, não tem, não tem. Não, mas tem muito humor. Pode ter. Pode ter, pode ter. Mas tem o humor ácido do Nick Silver e que cabe tudo, né? Cabe da escatologia ao xingamento, assim, fácil naquele universo, né? E é muito, e apesar disso, é uma coisa, eu não vou chamar de bom gosto, porque eu acho que bom gosto é um critério que muda dia, cada dia é um, não tem esse troço. O que interessa é ser bom, né? O Pintero Dados você viu, né? Fui, claro. Todos os atores brilhavam. Nanina e Mariana Lima estavam impecados, né? Todo mundo. Uma força, né? Tava lindo, um trabalho lindo. Esse negócio, o Amor uma vez me disse, não é, quando eu tava, parei um tempo de dirigir, aí eu voltei a dirigir, ele falou, voltou a dirigir? Ele falou, é, teatro é como aquela, lá no sul se diz, é, cachorra doida que morde, não se cura nunca. Você é um exemplo disso, né? Você é apaixonada por teatro. Eu sou. Então, faz novela, para um pouco, faz outra e tal, e sempre com o teatro na cabeça, assistindo, assistindo, assistindo. E agora, fazendo. Eu cheguei até, ia pra Canudos assistir a peça Os Sertões e os Excelsos. Foi pra Canudos? Foi. Foi até Salvador, aluguei um carro, foi até Canudos. É porque foi um espetáculo no local mesmo, né? Não, foi uma obra, né? Foi histórica, né? Foi uma coisa histórica. Eu falei, quando é que vai acontecer isso de novo? Nunca mais, né? Agora, Kiko, quem é que carrega o piano na peça, vamos dizer? Quem é que leva o encarregado de administrar as personagens na peça? Fala direito, senhora, a gente cobre de porrada. É verdade. Eu estou respeitoso. Não, na verdade, eu e Mariana, nós temos uma tarefa muito difícil, porque a gente tem um volume de texto muito grande. Extremamente verborrado. É, é inacreditável, como a gente, como a gente, nós tivemos só seis semanas de ensaio, foram seis semanas muito intensas, tendo que decorar muito texto e a direção do Guilherme Weber, quando você for assistir, você vai ver isso no espetáculo. Ela é muito preciosa em marcas, a gente tem uma partitura física e vocal enorme, então, eu te diria que eu e a Mari, a gente tem que segurar uma peteca de concreto, assim. E a vantagem é que o Guilherme é ator, ele é um ator sensacional, ele é um virtuoso, ele é um diretor de atores. Ele é um virtuoso e ele exige de você o virtuosismo, né? Exatamente. Ele tem essa exigência e eu espero que a gente esteja em algum lugar chegando bem próximo do que ele deseja. A gente gosta tanto do Guilherme, a gente trabalhou o tempo inteiro tentando agradar, acertar com o Guilherme e agradar, porque a gente sabia desse critério dele de exigência, se a gente queria chegar lá, né? É importante você confiar no seu diretor. Claro, e eu, assim, há muito tempo de não fazer, então, assim, como o Guilherme foi importante para mim, para aumentar o meu vocabulário de atriz, meu repertório e de narrativa corporal, ele trouxe várias, várias referências, assim, a peça tem uma onda Camp, sabe, na época do Andy Warhol, da Factory, que tem a Candy Darley, a Holly, essa turma, assim. Os protagonistas do Andy Warhol, em alguns filmes, eram umas travestis, né? Tem todo esse universo underground que o Nick Silva trabalha tanto, e o Guilherme trouxe essas referências todas para a gente. E ao mesmo tempo, mesclando, misturando tudo isso, ele trouxe muito o greguinhol, o expressionismo alemão, então a gente teve que estudar e, ao mesmo tempo, decorar o texto, foi um processo enriquecedor e intenso, para mim, para a gente. Para nós, para todos nós. O seu personagem, quem é o seu personagem? Eu faço o Ronald, que é o irmão da Sidney, a Sidney é uma... E a Sidney, você é o quê? A Sidney é uma atriz de novela. Eu sou a Sidney. Uma atriz de novela? É. Uma coisa que deve ser dificílima para você. Mas é uma brincadeira, uma metalinguagem. Não, claro, evidente. Brincando com esse signo... Mas é bem diferente do... E brinca com, claro, com você como atriz. Aliás, eu não gosto dessas classificações, sabe? Atriz de novela, atriz de cinema... A gente ironiza isso, inclusive. A gente ironiza isso. Porque ela é atriz. Eu já vi numa festa, um ator, uma moça se aproximar de um ator e falar... E você faz o quê? Ele falou, eu sou ator. Em que novela? Aí ele falou, não, eu não estou fazendo novela. Ah, então não é ator. Cruel. É, é engraçado. É, mas é, mas eu acho que... Então essa classificação para mim também não existe. Quer dizer, atriz... E eu gosto de fazer novela, adoro fazer novela, adoro fazer cinema e estou amando fazer teatro. Então, é isso. É você poder passear por todos esses universos, é super importante. Que é o universo do ator. Do ator, exatamente. Muito bem. Inclusive, Jô, desculpa, eu falo. Não. Não falo. Não falo. Não. Não, eu estou caladinho, estou quietinho. Não, fala. Não, nada. Não, sinceramente, pode falar. Não, fala. Olha o medo, esse olhar dela. Fuzilante. Eu ia fazer uma pergunta boba. Então diga, pergunte. Eu ia dizer como é que é uma história de atravessar o ano de salto alto. Isso que eu ia perguntar. A gente faz a peça todo mundo de salto alto. Você acredita falando de salto alto? Até os meninos. Todo mundo de salto alto. Mas três eu, Miguel Tirei, o Jonathan Hockens, nos três de salto. Os três se equilibram no salto. Tem uma brincadeira. Mas que tipo de salto? Alto. Salto alto. Sete e meio. Não, mais. Mais. Não, o meu é mais. O meu salto é um pouco mais baixo, graças a Deus. Os meninos. Os meninos. Vocês usam esses sapatos, que eu costumo dizer que é sapato que a pessoa compra em sex shop. Porque tem um salto agulha. Não, esse não é agulha não. E tem uma coisa que enrola no torno, zelo. Aí tem um monte de fivela e tudo. Usa desses não. Não, é mais. Porque tem que ter uma resistência, porque eles tem que subir. E tem que andar bem, tem que ter postura. Dançar, fazer tudo. Tem que dançar. Você está com um belíssimo lobotá, se eu não me engano, não é? É. Você reparou, Jô? Ai, eu reparo tudo. Ai, que delícia. Não, é lindo, lindo. Obrigada. Lindo. Caprichei, né, pra vir te ver. Obrigado, estou às ordens. Você sabe que eu vejo você na televisão? Eu fico que nem um idiota. Por quê, Jô? Porque eu fico fascinado de como é linda essa mulher. Olha, que coisa impressionante. E você tem... Tem gente que também nasce pra... Quem fala isso é Marília Pera. Tem gente que nasce pra telinha, ou nasce pro cinema, ou pra tela grande, ou nasce pro palco. E você tem a impressão que nasceu pros três. A Marília nasceu pros três. Que honra ouvir isso de você. Não, é verdade, eu te vejo, eu digo, poxa, mas... Inclusive, porque eu já te conhecia daqui, né, já te conheço. A primeira vez que eu te vi, eu digo, chama essa moça que eu quero conversar com ela. Na primeira vez não foi possível, porque você estava em plena novela aí. Foi. É uma loucura, né? A gente sempre teve uma tentativa. É. Mas, finalmente, olha aí. E ainda voltei. Vai voltar mais ainda, se Deus quiser. É. O negócio, vocês trouxeram um programa da peça por acaso ou não? A gente... Ele estava a caminho. É, não sei se está chegando. Mas eu trouxe uma outra coisa, eu trouxe um presente pra você. O que é que vocês estão comentando lá no presente? Eu vou pedir já. O que é? O programa chegou, na verdade. Chegou? Então está vindo, está chegando. Mas, enquanto isso, a gente vai falando de outra... Está vindo, não? Claro, eu sei não. Eu quero saber em quem... Motoboy trouxe o programa. A gente trouxe... Eu quero saber em quem você vai bater, por não ter trazido... Olha... O programa, se é divulgadora... Mas eu sou firme, mas sem perder a ternura. Para com isso. Mas tem que ser firme pras coisas acontecerem. Não, o desejo de realizar, Jô, e assim, de ver o projeto de pé e todas aquelas pessoas envolvidas, é tão satisfatório, é tão gratificante, é lindo de ver. Teve um dia que eu fiquei emocionada. Lembra? Que eu até comprei um champanhe para a gente, porque... Lembra, porque senão ela te bate aqui e se continuar. Mas eu trouxe um presente para você. Eu sei, está ali, eu já vou pedir para entrar. Antes de entrar o presente, eu vou pedir para ver uma cena doce sua na televisão, da novela Amore. É uma cena bem doce, né? É, não, mas é cena de grande atriz. Você vê o impacto que dá no telão ali, ó? É fogo. Obrigada, Jô. A menina é perigosa. A cena... Eu fiquei com medo. Já no travesseiro... Silvio de Abreu, grande Silvio de Abreu, me deu a clara. Serei eternamente grata. Olha, e ele também, o Silvio também deve ficar. Ela é, porque o Silvio há mil anos, né? E ele tem, ele tem, eu gosto que tudo, por mais violento que seja, quando ele escreve, tem sempre uma visão de humor das coisas. É, ele tem. Ele tem, ele me encontrou, Jô, ele me encontrou no banheiro de um aniversário, a gente se cruzou e ele falou, olha, estou escrevendo um personagem para você e você vai ter que fazer. Eu falei, sim, 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 vou fazer. E era isso. Maravilha. Olha aqui, os altruístas. Você sabe que essa caneca tem uma coisa super simbólica vinda de você. Ah, é verdade. O Guilherme me passou essa oração que ele falou que você passou para ele. É verdade, o Felipe. E eu fiquei completamente comovida com essa oração. É linda, né? É linda, Jô. E ele falou que você que deu para ele. É. Mandou uma medalhinha. Exatamente. E aí ele passou para mim e eu passei para toda a equipe, eu fiz essa caneca para todos os atores, toda a equipe, porque nós somos uma família, uma equipe unida. É o protetor, é o padroeiro dos atores. É engraçado que ele é padroeiro dos atores, dos artistas de circo, dos, como é que se diz, trapezistas e também dos advogados. São genésio. São genésio. Eu achei tão engraçado quando o Zé Vosconcelos, aliás, que energia. Impressionante. Que vigor. Eu fiquei emocionada de ver aquele homem falando as coisas. Obrigada por ter mostrado de novo. Que coisa boa. Imagina. Ele falou de Jesus confundido com genésio. Aí eu falei, tem uma oração do São genésio aí e é bonito que está escrito. Lê a oração do São genésio, que foi um dos primeiros mártires, aliás, do século 3. Eu vou ler. Você lê? Querido São genésio, interceda por seus colegas atores diante de Deus para que nós interpretemos nossos papéis com perfeição. E assim, ajudemos aos que nos assistem a melhor compreender seus próprios papéis na vida. Amém. Curva sua. Obrigado. Sucesso. Muitíssimo obrigado. Conversei com a Mariana Ximenez. Também gostei. E com o Kiko, mais carinha. Sucesso nos altruístas. Que vai até dezembro, sexta. Isso. Em janeiro a gente está no Rio. Depois a gente vai viajar. Aqui em São Paulo, sexta, sábado e domingo, no Teatro Augusta. Sexta. Continui. Eletrobras. E Unip. E Guatemi. E Amazon. É uma água. É mesmo? É. Mas olha, tem que vibrar por esses patrocinadores que nos ajudam. Ah, não, eu sempre falo. Ajudam a cultura no Brasil. É. Que é tão difícil captar, né, Jô? É verdade. É verdade. É verdade. E é uma... O que eu acho que o patrocinador entende é que o nome dele fica ligado a alguma forma de ajuda à cultura ou entretenimento num país onde isso é tão difícil. E isso fica, não é só durante a peça. Isso fica nos anúncios. Fica marcado para sempre, né? Ainda mais hoje em dia com a internet. Aquilo, um dia, tal empresa ajudou a montar tal espetáculo. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada, Jô. Daqui a pouco a gente volta. Uou! E aí, gente. Tchau.